Boa noite pessoal do Projeto Social Fortaleza Paz. Estamos aqui entrevistando o Sousa. Boa noite Sousa. Boa noite Dani, tudo bom? Tudo. Posso te fazer uma pergunta Sousa? Sim, por favor. Sousa, o que te motivou a criar o projeto? Bem, o que motivou o Dani a criar esse projeto? O prato bom são o Projeto Social Fortaleza Paz. Primeiramente foi porque os meus filhos do Cauã, meus filhos, eram muito pequenininhos. Eles não tinham aonde treinar. No bairro que eu moro é um bairro de extensão territorial muito grande, mas não tem muitas quadras, que é no Bom Jardim. E eu sempre morei aqui no Conjunto do Ceará e aí quando eu fui morar no Bom Jardim não tinha quadros, não tinha locais para treinar. Então, eu criei esse projeto aqui, na segunda etapa do Conjunto do Ceará, na Avenida H. E começou com o Cauã, com o Pedro, com o Matheus, com o Adilês. Foram cinco jovens e hoje em dia a gente tem mais de cem pessoas fazendo parte desse projeto. Temos aí crianças de seis a quinze anos, temos adultos, temos um time feminino que é mega top, mulheres muito boas mesmo, pessoas realmente comprometidas com o projeto. E eu dei o primeiro passo. E através de mim vieram outras pessoas que seguem, que ajudam. No caso do Marcelo, Marcelo, um beijo, tá? Do fundo do coração, você realmente é um dos pilares principais que me ajudam. Tenho também a Dani, que é essa pessoa que está me entrevistando, está seguindo a câmera aí, que é outra pessoa que realmente me ajuda muito mesmo. Tenho a Muzanena, que nos ajuda bastante, e o Gilberto, tá? Então, são essas pessoas que nos ajudam no projeto social, que é um projeto magnífico, muito bom. E hoje em dia, a gente ajuda muitos crianças. Todo final de semana nós estamos aqui no conjunto do Ceará, tá bom? Na Avenida H, sem número, quase esquina com a Avenida C. Segunda etapa do conjunto do Ceará. É, mais uma pergunta, Souza. É, como você se sente em ver toda essa garotada toda treinando ali? Quando você chega, todos ali correm pra cima de você, tio, tio, tio. Quando abraçam você, qual é a sensação? Dani, é uma sensação de dever cumprido, tá? É uma sensação de conquista. Porque quando você trabalha com crianças, é diferente de quando você trabalha com adulto. Pode ser mulher ou homem, é diferente. E a criança, ela vai te mostrar o que ela sente realmente de verdade. Se ela tiver vontade de te abraçar, de te dar um abraço, de te chamar de tio, ela vai fazer isso. Se ela não sentir confiança, ela não vai fazer. Então, quando eu chego, que eu vejo todas essas crianças aí, que são filhos adotados, a gente acaba adotando esses filhos de outros pais, né? São crianças que a gente realmente ama, de coração, que a gente procura cuidar, ter todo o carinho com eles. E esse carinho é um recíproco. Quando você dá carinho, você vai ter de volta carinho. E isso é muito bom, é muito praticante. Nosso projeto é voluntário, nós não cobramos nada aqui. E o que nós recebemos em troca é esse carinho harmonioso, esse amor todo, que você também desfruta também. E isso é muito bom. Eu tenho certeza que cada pai que tá vendo essa mensagem aí, eu tenho certeza que o seu filho melhorou na escola, melhorou na escola, melhorou na escola, porque o meu filho melhorou, e esse projeto tem a ajudar bastante na vida. Então, obrigada, Soja, pela entrevista, viu? Tenha uma boa noite e fica com Deus. Tchau. Obrigado, Dani, um abraço. E você que tá vendo esse vídeo aí, deixa um like aí, se inscreve no canal, dá uma força, tá bom? Dá uma moral pra nós, que a gente precisa, tá bom? Valeu, obrigado e até mais. Tchau.